Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos Sejam desparatados Diante da Tua presença Se por um caminho vierem Por sete fugirão Sejam desparatados Diante da Tua presença Se por um caminho vierem Por sete fugirão Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos 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 Sejam desparatados Diante da Tua presença Se por um caminho Se por um caminho vierem Por sete fugirão Vitória sobre os inimigos Sejam desparatados Sejam desparatados Sejam desparatados Diante da Tua presença Se por um caminho vierem Con conveniently O sede fugirão Por sete fugirão Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos Concede-me, Senhor Vitória sobre os inimigos Conserte-lhe, Senhor